Caso não aconteça e terça cala em Tukunenrobalo, horas Timor-Leste, Bainheira-Sefi Aldeia, Isaías tenta reparar problema entre Jovencira, Rússia Aldeia, T.A.T. e o Jovencira, Rússia Aldeia, Xamatana. E há momento na Jovencira, Rússia Aldeia, Xamatana, para sustituir a Jovencira, Rússia Aldeia, T.A.T. em Baculuc, vítima, Nelio, Casola, Rússia Aldeia, Xamatana. Há nessa autoridade local, Isaías, hala intervenção que se suba joven, Sira, se a Aldeia, Rússia, atuquilhá de Diagba Malo. Mas a Cleo Red Polícia, o que já faz referência, onde Bacu não teve quedas, e já se não é isso, o que resulta que há em parte caro. Há nessa segurança, é que Diag, problema que acontece na Aldeia, Rússia, não é o problema, não é o problema, não é o problema. Não é o problema, não é o problema. Não é o problema, não é o problema, não é o problema. A Aldeia, Rússia, não é. O problema é o problema, não é o problema, é o problema. A Aldeia, Rússia, não é o problema, não é o problema. A Aldeia, Rússia, não é o problema, não é o problema. A Aldeia, Rússia, não é o problema, não é o problema. Mas a pessoa ficou nascendo uma boa forma de transformação. A pessoa até o meio da minha família. Eles falaram mashupos? Isso, a gente da minha família e eles falaram a mão. A gente faz isso, nós não barajamos as pistolas. Agora essa gente tem que resolver as casas, mas ela afirma a mão, eles foram usados e eles não foram tirados, então a gente vai fazendo isso mesmo. Para as famílias, nós temos uma barba com quem vos dano. Os jogadores sempre gostaram de estar em casa. Os jogadores têm um esforço da unidade e o policial. Quando eles chegam, eles podem ser um esforço. Os moradores não tem sido um esforço. No padrão, eles têm um esforço da cifá. Eles têm um esforço para que todos os grupos não tenha. quando a gente se vê no batida, eu disse que não tem nada de batida. Se se vê no batida, a vela vacuna. A minha mãe não vacuna, porque ela não vai ficar mais, mas ela não vai ficar mais, então a minha mãe não vai ficar mais. A minha mãe não é a penteada, é neutral. Esse problema é o lixo, se vai ficar mais ou se vai ficar mais ou se vai ficar mais. Porque se vai ficar mais ou se vai resolver o problema, não é? na loja de Ancadac, mas tiros, mas todos, não sofreram. Horas na comandade Aldeia Samatana, Jalibrona, Involco, Gaslac, Muzene, Rússia, Polícia, não tiros para a comandade Banir Rangela e Mateuma. No Twitter Plano, a comandade se apresenta caso para o Comando Pentel. Napoleão Saber, Jacinto Fouca, Xiamen.